É a primeira chance do jogo foi do Vila com Rafael Donato, cabeceando essa bola pela linha de fundo. O goleiro Lúcio estava atento, depois o Vila chegou de novo, Marloni levantou, teve desvio e o Lourenço por pouco não fez o gol dele no primeiro tempo. O cabeceio dele passou pertinho ali da trava esquerda, defendida pelo goleiro Lúcio. Mais uma vez aí a jogada do Marloni, foi eleito o cara do jogo e a finalização do Lourenço. Depois teve mais Vila Nova, Vinícius Leite ajeitou, o Diego Renan chutou, o chute não foi tão forte, foi pela linha de fundo. Aí o lateral esquerdo do Vila chutando de direita, é isso mesmo. A bola passando pela linha de fundo, indo para fora na chegada colorada. Estava 0x0 até aí, mas aí o Marloni fez essa pintura de gol aí que você está vendo mais uma vez aqui na tela da TV Brasil Central. Marloni, finalização certeira, 100 chances para o goleiro Lúcio. Ficou um tempão ajeitando a barreira e o Marloni bateu no canto dele mesmo, marcando o primeiro gol do Vila no Campeonato Goiano. Toda comemoração para o Marloni. O Goiânia ainda tentou uma jogada pelo lado do campo, cruzamento rasteiro. E o goleiro Vanderlei fez a defesa. Naquela que talvez tenha sido a melhor chance do Goiânia no primeiro tempo. Aí teve a finalização do Assuério. Já era no segundo tempo que recebeu a falta. O árbitro deu vantagem e o lançamento chegou. O Marcelinho colocando essa bola pela linha de fundo. Atento ali o lateral direito do Vila, o estreante. E aí veio mais um gol. Levantamento do Marcelinho. Jordan carimbou a trave na sobra. O Lourenço não perdoou. Finalização precisa do Camisa 10 do Vila. Perdeu o gol no primeiro tempo. No segundo não teve erro. Camisa 10 do Tigrão fazendo 2x0 o Vila no Oba. E foi ali para os braços dos companheiros. Receberam os abraços. Depois mais um gol do Tigrão. Marloni na cobrança de escanteio. Neto Pessoa com estilo de cabeça colocando no canto direito. Sem chances para o goleiro Lúcio. Aí o gol do Neto Pessoa. Mandou lá dentro. Fazendo 3x0 o Vila Nova. Permaneceu no Vila da temporada passada e já começa bem o 2023. E o Goiânia tentou. Júnior Ramos na finalização. E o Vanderlei em dois tempos fazendo a defesa. Finalização do Júnior Ramos. Pegou bem na bola o volante do Galo. Mas o Vanderlei foi melhor ainda na defesa. Finalização de canhota do Galo. Que tentou diminuir o placar, mas não conseguiu. E foi isso. 3x0 o Vila Nova. Nessa vitória contra a equipe do Goiânia.